Fley Squad elimina a entrevista do Fley Podcast que teve como convidado o Rei Helder. Por conta de protesto dos internautas ao mau posicionamento do Rei Helder, Fley Squad viu-se na obrigação de eliminar no seu canal a entrevista que teve como convidado o Rei Helder. Os internautas reprovaram o comportamento do Rei Helder e criticaram Fley por ter o convidado. Foram várias ações negativas por parte do Rei Helder, como fazer duras críticas para a produção e do patrocínio do canal. Assim como toda entrevista foi em direito, deve ser por isso que a entrevista não foi interrompida. Mas depois do programa, Fley Squad removeu a entrevista da sua conta do Facebook e do seu canal do Youtube. Fica com alguns momentos da entrevista entre o Rei Helder e o Fley Squad. Onde o Fley Squad e o Rei Helder no Fley Podcast. Obrigado por chegar até aqui e não se esqueça de se inscrever. Eu sou o João Foca e esse canal é censura. Tira a cadeira! Tira a cadeira! Tira a cadeira, Dona Nitela! Tira a cadeira! Você está a sofrer! Não, 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 não. Não, Rê, não, não, não passa isso. Você vai estar a sofrer? Não, não passa isso, Rê. Mano, ele é lhe do URI. Não, não tem nada a ver. Não ponha a cadeira, Dona Nitela! Não, não. Não ponha a cadeira! Não ponha a cadeira do ouvinte, por favor Não ponha a cadeira Isso é uma vergonha O programa é com bastante audiência Está parado O Unitele patrocina o quê? Mas vê se tu não segues ninguém No Instagram está lá zero Mas por que, Ren? Porque eu cansei de ver músicos a postarem réplicas Com coisas falsas Muita roupa falsa Isso me irrita ao drobar o povo A fazerem... Os cantores Depois aqui não tem união Não são amigos Bifes, bifes, bifes Não me interessa Quando venha para aqui Está tudo bem E não sei o quê Não falam inglês Querem falar inglês no programa Para não fazer publicidade Essa água veio de Paris Não comprei aqui em Angola Essa água veio de Paris Aliás, a minha mala Trouxe várias malas A mala de 30 aqui Alguma das malas que só veio água Só veio água? Mas por quê? Eu não bebo de água da Lola E depois aqui Agora estou limitado a comer Em certas casas Hum Não, mas vamos ainda falar da água A água é de Paris A água veio de Paris Veio de Paris, água Sim A água veio de Paris Para não fazer publicidade Tirei... Eu compreendo, compreendo sim Também concordo Que não se faz publicidade Você tem várias... Não sei o que você tem Agora não se faz publicidade Não sei o que você tem